Cantai, perto está o Senhor, a Ele um tempo em vir Roubou um palácio, com graças um trono, a Cristo Rei dos Reis Vamos lá, pessoal, vamos lá! Cantai uma canção, eterno é seu amor Pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor Louvai a presa aqui É Jesus! Vamos lá! Cantai uma canção, Senhor, a Ele um tempo em vir Roubou um palácio, com graças um trono, a Cristo Rei dos Reis Cantai uma canção, eterno é seu amor Pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Deus aplica em meio aos louvores e os santos dos santos E eis pra te adorar, ó Senhor, com música e canto Cantai uma canção, eterno é seu amor Cantai uma canção, eterno é seu amor E se enche o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus dos santos estamos alegres com o peito do Pai de A.M. louvamos o Pai ao Senhor A.M. o tempo perdeu no novo palácio com graças do tom a Cristo entre os seres cantai uma canção é a terra é seu amor mas quando há valor embora se enche o tempo do Senhor louvai a Deus aqui a terra for a storm o Cantai Cantai É que está o Senhor Pai, eu tenho que viver O morro, o palácio, graças e o tom A Cristo, o rei dos seres Cantai Uma canção Eterna de nosso amor Seus pão, a louvor Glória a ciente O vento do Senhor O vai a Deus aqui Vem morrar O vai a Deus aqui Vem morrar O vai a Deus aqui Cantai Vem morrer 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 Aplausos